Música O tradicionalismo gaúcho já está colocando suas raízes em solo norte-americano. No fim da semana passada, dia 14, 15 e 16 de outubro, foi inaugurado o Rancho Minha Terra, de propriedade da família de Vandenir de Souza e Cynthia William. Vandenir é natural de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, hectares de terra. Nesse fim de semana foi inaugurado também o Galpão, construído especialmente para festas de casamento, aniversários, encontro de grupos sociais e outros. Agora os tradicionalistas gaúchos de Orlando, na Flórida, não precisam procurar um lugar para fazer os eventos tradicionalistas gaúchos e bailes, porque esse lugar vai estar à disposição dos gaúchos. O Galpão tem todos os confortos e capacidade para mil pessoas. Tem uma boa cancha de bocha, campo de futebol, boa área para acampar, lugar para andar a cavalo e outros passatempos. Na festa de inauguração do Rancho Minha Terra, compareceram mais de mil e cem pessoas. Tive ato cívico com o acendimento da chama crioula, show com o Paulinho Micharia e o gaúcho da fronteira. Também teve apresentação de danças pelo grupo de danças do CTG Rancho Rio Grande, da cidade de Pérez. Fica ao lado de Los Angeles. Teve almoço com costela no fogo de chão, jantar dançante, crenal de bombacha, com entrega de prêmios ao vencedor e ao melhor jogador, passeio a cavalo e outras atrações. Nesse dia de comemoração, os membros da Confederação Norte-Americana do Tradicionalismo Gaúcho Brasileiro se reuniram para eleger o novo presidente da entidade. Foi eleito como novo presidente para o Bienio 2023 e 2024, o Sr. Roger Santos. Ele é membro do CTG Rincon do Imigrante, Orlando, Flórida. Nesse fim de semana de festa, teve representantes gaúchos vindo de mais de dez estados da União Americana. Nos dias de encontros tradicionalistas gaúchos nos Estados Unidos, parece o encontro de uma grande família, onde o respeito e a cortesia fica em primeiro lugar. Nesses encontros, não é economizado os abraços e os apertos de mãos. É um lugar onde crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira idade compartilham o mesmo espaço. A cultura e as tradições gaúchas é uma das mais belas e ricas do mundo. Tem como base os princípios da família. O Chico, o Pai, o Poço, o Poço, a pedra não descartes. O Chico, o Pai, o Poço, o Poço, a pedra não descartes. Ninguém tem a dor do Chico que ele enborra com seu gosto. Ninguém tem a dor do Chico que ele morra com seu gosto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL